Uma decisão tomada por alguém vai mudar o rumo da tua vida. E isso é Deus, queridos, é Deus fazendo algo pra te honrar nesse lugar. Algo pra você ver os cuidados dele. Muitas vezes parece que não há novidade na tua vida, não há resposta na tua vida, mas Deus fala pra você, se você soubesse o que eu já estou cuidando, que eu já estou trabalhando ao teu favor, você ia ver que aí neste lugar não é o teu lugar. Se ia ver que aí neste lugar, eu já tenho providência, já tenho resposta. Muitas vezes nós olhamos para o cenário e nós começamos a achar que não tem novidade pra nossa vida. Não tem coisas maiores pra nossas vidas. E muitas vezes o cenário quer nos convencer e dizer, você nasceu pra ficar aí mesmo. Você nasceu pra viver só até aí mesmo. Você nasceu pra conquistar só até aí mesmo. Mas Deus fala pra você, você nasceu pra viver o que eu tenho pra tua vida. Você nasceu pra viver o que eu sonhei pra você. Você nasceu pra viver os meus propósitos. Por mais que situações nessa vida te levou para um lugar. E lá vem as vozes negativas dizendo, você nasceu pra ir só até aí. Pra sonhar só até aí. Pra acreditar só até aí. Deus fala, você repreende essa voz. Repreenda essa voz e se agarra na minha voz. Que a minha voz te diz. Vai ter pessoas tomando decisões inesperadas. Decisões, atitude inesperada. E vai trazer resposta pra você. E você vai saber que você tem um pai, você tem um Deus que pode, amigos, pode o pai, a mãe te abandonar. Eu jamais vou te abandonar. Eu jamais vou te deixar só pra você. Pode, parente, dizer pra você. Você não tem condições. Você não vai conseguir dar só pra você. Você tem um pai. Você tem um pai. Amado Deus, sinto a presença de Deus te lugar. Talvez quem olha pra você, fala pra você. Você nasceu pra ficar aí. Você vem as vozes negativas muitas vezes nos ouvidos de alguém. Deus tá falando pra mim. Quem vem voz negativa nos teus ouvidos falando assim pra você. Você nunca conseguiu nada até hoje. Tudo que você começa a dar errado. Tudo que você começa, só vai ter pela metade, pois para. Não é desse jeito. É com você que Deus tá falando. Mas hoje eu só falo pra você. Mas eu vou fazer algo na tua vida que você não vai. Mas agora começar um projeto e parar no meio. Você não vai começar um projeto e ir só até a metade. Você não vai sonhar um sonho só até pela metade. A palavra de Deus fala que chegou uma notícia na casa de Esther que tinha abrido uma vaga dentro do palácio de Raninha. E era pra ela se arrumar e ir até lá. Até ali, queridos. Parece que ali era o lugar dela. Parece que ali não tinha novidade. Mas ali era o futuro dela. Mas de repente chegou essa novidade. Chegou essa notícia. Só que quando ela chegou no palácio veio a notícia. Tem mais moças aqui também que vão concorrer à vaga. Você vai ficar aqui passando por uma seleção. Você vai aqui passar por um processo pra ser escolhida e se for escolhida. Parecia que era algo que tinha sido uma ilusão, sabe? Parecia que algo chegou na vida dela. Mas era uma coisa incerta. Só que o céu não faz coisa incerta. Talvez algo na tua vida pareça uma incerteza. Será que vai dar certo? Será que um dia eu vou realizar? Será que vai chegar na minha vida? Deus fala pra você que eu não faço coisa incerta. Eu não começo coisa na vida do meu filho incerta. Eu não mando alguém te abençoar incerto. Te abençoar e depois pedir de volta. Deus fala que quando o Esther estava ali dentro do palácio ela tinha que esperar ela ser chamada pelo rei ele tomar a decisão se realmente ele aprovava ela tomar a decisão se era pra ser ela mas ela fez a parte dela ela ficou ali na espera ela fez o melhor dela ela usou aquilo que Deus tinha dado pra ela sabedoria e no tempo de Deus ele tomou a decisão queridos Deus fala pra você pode tudo dizer coisas pra te humilhar tudo dizer coisas pra te diminuir aguenta firme não perca a tua essência não perca a humildade não perca porque Esther ficou ali como filha de Deus não se revoltou ela podia ter se revoltado e falado já que eu estou aqui as coisas tudo errado mesmo estou aqui agora tem que esperar agora eu tenho que passar por uma decisão tem que ser aprovada vou ficar aqui triste vou ficar aqui revoltado não o brilho dela chamou a atenção naquele lugar o brilho de Deus Deus fala pra você não perca o brilho que eu te dei não perca a essência que eu te dei por mais que no momento parece que você está aí esquecido, esquecida não perca o brilho porque no meu tempo vai ter olhos abrindo no meu tempo vai ter pessoas te chamando no meu tempo vai ter pessoas mudando o jeito de te olhar o jeito de falar com você a palavra de Deus fala que quando chegou o momento do rei conhecer Esther Deus ali fez o propósito acontecer o rei olhou pra ela com o olhar de Deus e anunciou a decisão e anunciou a decisão tomada mas isso não foi coisa rápida foi um preparo foi um tempo foi sabe um preparo de Deus eu só pra você não é que você está esquecido não é que não está dando nada certo não é é um preparo porque algo vai chegar na tua vida mas você passou por tanta experiência por tanto processo que você vai ter sabedoria você vai estar mais forte você vai estar mais sábio você vai ter sabedoria quando chegou o tempo da Esther ser a rainha ela tinha passado por um preparo quando chegou o tempo de ela ser honrada ela passou pelo preparo quando chegou o tempo de Deus falar tá aqui filha que eu sonhei pra você tá aqui filha o que você vai viver tá aqui filha o que eu tenho pra tua história a palavra de Deus fala que ela estava preparada você acha que foi fácil? os olhares lá dentro você acha que foi fácil? ouvindo algumas palavras lá dentro dizendo que é ela de onde ela veio ela acha que ela vai ser alguma coisa ela acha que ela vai conseguir ela acha que ela vai ser escolhida pelo rei mas o céu já sabia da escolha desde lá atrás o céu já sabia o pai já sabia hoje eu quero falar algo pra você o pai já sabe o pai já sabe não temas o pai já te ouviu o pai já sabe quem você é o pai já sabe o que tem pra tua vida quem duvidou quando viu o Esther saindo quem duvidou lá dentro do palácio ouviu da boca do rei dizendo já tomei uma decisão eu já tomei uma decisão e agora eu já sei e agora eu já sei quem vai ser a rainha e anunciou ali o nome dela é Esther quando chega o tempo de Deus queridos alguém toma uma decisão e Deus fala pra mim que alguém vai tomar uma decisão uma decisão tomada uma atitude de alguém vai mudar o rumo da tua vida e isso é Deus trabalhando na tua vida isso é Deus dizendo chega de processo chega de espera chega de tempo de olhar de estimulação chega de tempo de esquecimento chega do tempo de passar por humilhação neste lugar você acha que não foi humilhação pra ela ficar ali passando por uma escolha ficar ali passando por um processo ficar ali sabendo se ia ser escolhido ou não mas ela aguentou firme e o dia do Senhor chegou na vida dela o dia de Deus mudar a história quando chega o dia de Deus mudar a história quer dizer Deus convence coração Deus convence alguém tomar uma atitude Deus convence alguém tomar uma decisão Deus convence alguém olhar pra nós com o olhar dele Deus convence alguém falar conosco como ele fala Deus convence querido Deus convence e hoje quero falar pra você não temas olha pro cenário e fala assim meu Deus vai mudar o rumo da minha vida meu Deus vai ter papéis saindo do lugar meu Deus vai ter porta que não se abria se abrindo meu Deus vai ter resultado mudando Deus te viu em este lugar e se ele te viu Deus te viu neste lugar sinto autoridade e a presença de Deus faz pra você já te viu e ele te viu não temas não temas pelos olhares oh Deus não temas pelas rejeições não tema pelos desprezos não tema pelos não não tema quem te escolheu é teu pai quem te chamou é teu pai quem falou eu te chamei a palavra de Deus fala que Deus fala não foi vocês que me escolheu foi eu que escolhi vocês e nomeei para o grande Deus ele nos chamou ele não chamou errado não chamou por erro nem por conhecidência ele chamou com propósito os olhos de Deus lá no céu olhou para Esther naquele lugar e chamou com propósito o olhar de Deus lá no céu olhou para Esther chamada com propósito e não era simplesmente pra ir lá e ser rainha era pra ser alguém pra defender o povo alguém pra mais tarde ser ali alguém que representasse Deus 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 é fiel Deus tem um qualgrado na tua vida pra você também mais tarde abençoar alguém da tua família abençoar alguém próximo abençoar alguém que vai precisar Deus nunca pensa em nós individual e pensa em nós e mais pessoas Deus tem pensamentos grandes pra tua vida Deus tem pensamento grande pra tua vida eu vou ler a palavra em seguida quero fazer uma oração por você quero que você apresente a Deus algo que você quer uma direção na tua vida quero que você apresente a Deus algo que você precisa de uma direção na tua vida a palavra a palavra de Deus fala Esther 2 a partir do 17 a partir do 16 assim foi levado Esther ao rei a sua casa real no décimo mês que é o mês de Tebet no sétimo ano do seu reinado e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens ele pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha no lugar de face queridos o que é pra ser nosso nada vai impedir pode até vir voz negativa pode vir rejeições pode vir mas que Deus vai levar nós até lá vai quero orar pra você apresentar a Deus o que você precisa de uma decisão o que você precisa de uma direção na tua vida amado Deus de poder pra onde nós iremos ser a tua presença mas estamos aqui pai apresentando pai as nossas idas as decisões as direções Deus de poder dá direção pra teu filho e pra tua filha pai que eles venham ver as tuas mãos que eles venham ver algo chegando na história deles em nome de Jesus amém queridos Deus abençoe fiquem com Deus se você não é inscrito aqui no meu canal ainda se inscreva é gratuito aperta em notificação e na opção todas deixe aqui os comentários Deus falou comigo e eu vou estar orando por você amém Deus abençoe um e a